E aí, aluninhos dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Então, na aula dessa semana aqui, eu vou explicar pra vocês, né, porque como nós estamos afastados um pouquinho da escola, então aqui a aula vai ser através do vídeo. Tá, então, o título da nossa aula de hoje é o quê? Instrumentos Acústicos, tá? Sétimos anos do ensino fundamental, dois, né, são os anos finais. Professor, pra quem não me conhece, sou o professor Silvio Homero. Então, vamos lá. Qual que é a habilidade que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Explorar e analisar instrumentos acústicos. Percursão, sopro, cordas e fricção. Fricção, ó, isso é fricção, tá? Em práticas de composição, criação, execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais diversos. Tudo bem? Então, toda essa habilidade aqui que a gente vai começar a aprender nesta aula, tá? Claro que pode ser que em outras aulas a gente repita essa mesma habilidade, mas hoje é especificamente essa. Então, vamos lá. Quais instrumentos musicais acústicos você conhece? Comenta aí pra mim quais são os instrumentos que você conhece, tá? Instrumentos musicais acústicos. Qual que você conhece? Escreve aí pra mim. Escreve aí. Vamos lá. Vamos dar um tempinho aqui, ó. Cinco. Vamos escrever até escrever aqui, ó. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Zero. Aí vocês vão escrever lá pra mim, tá? Então, vamos lá. A definição, né? A definição teórica do que são instrumentos musicais. São objetos ou aparelhos construídos ou adaptados para produzir sons musicais. De forma geral, consideramos como sons musicais aqueles que podem manipular algum parâmetro sonoro, como altura, duração, intensidade ou timbre. Existem três tipos de instrumentos musicais, conforme veremos a seguir. Essas partes aqui, que são mais técnicas, a gente não precisa se prender tanto. Assim, ó. Então, altura, duração, intensidade e timbre, tá? Isso aqui a gente não precisa se prender, porque é algo técnico. É mais pra quem vai, é, músico, realmente músico, vai tocar alguma coisa, tá? Então, a gente não precisa se prender a isso. Instrumentos musicais acústicos. São aqueles em que o som é repercutido por sua própria caixa de ressonância ou em seu corpo, como o atabaque, xilofone, arpa, violão, flauta e triângulo. A gente vai ver alguns exemplos desses daqui, tudo bem? Família ou naipes. Os instrumentos musicais podem ser separados de acordo com suas características, chamadas de naipes, ou famílias de instrumentos. Mais fácil falar em famílias de instrumentos, né? Naipe, pra mim, é naipe quando eu estava jogando um truco, certo? Então, vamos lá. Vamos tentar seus conhecimentos com instrumentos musicais. Um, dois e três. O três é mamão com açúcar, né? O três é o, 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 violão. O primeiro é o que? É o atabaque. E aqui é uma harpa bem exagerada, né? Olha o tamanho dela, uma harpa. Geralmente, a harpa é menorzinha, assim. Essa daqui tá bem grande, tá? Então, o primeiro é o atabaque, o segundo é a harpa, o terceiro é o violão. Esse daqui é o saxofone e aqui é uma flauta. Tá, ó. Três saxofones, quatro é a flauta. Então, vamos lá. Instrumentos de sopro. São aqueles que são soprados, obviamente. Pode ser dividido em madeiras, instrumentos com corpo ou palheta de madeiras no bocal, por onde entra o ar e produz o som, como flauta, saxofones e flauta de pan. Aí é o primeiro aqui, ó. Palheta de madeira no bocal, ó. Pra você assoprar. E flauta de pan, que você vai, ela tem uma, vai diminuindo o tamanho dela, e quanto menorzinho, vai ficando mais agulha. Isso aí, tá fazendo assim, ó. É bem bacana isso daqui. Pra quem já experimentou alguma vez, aqui é bem bacana isso daqui. Metais. Instrumentos com corpo de metal, como trompete, tuba, trombone, tuba... Ó, colocou tuba duas vezes, né? Quem montou esse slide aqui foi o centro de mídia. Eles colocaram tuba duas vezes. Mas, fazer o quê? Aqui tem a tuba, ó. Gaita. Todo mundo já viu uma gaita, né? E um trompete. Eu vou deixar esse link aqui pra vocês apreciarem essa música, tá? Porque se eu coloco aqui, o YouTube vai e bloqueia o vídeo. Tudo bem? Então, vamos lá. Instrumentos de percussão. São aqueles que produzem sons por meios de batidas ou movimentos. Como atabaque, tambor, xilofone, ganzá e bateria. Bateria é o melhor deles. Bateria é o melhor de todos. Aqui os atabaque, né? Metalofone, as maracas. E aqui eu vou deixar esse link pra vocês apreciarem aqui o afoxé. Tudo bem? Então, vamos lá. Instrumentos de fricção. Fricção, ó. Tá? Então, esse xequerê que fica assim. Aí faz o som. Então, ó. Vamos lá. São aqueles que produzem sons por meios de fricção. Como recu-reco, afoxé, xequerê, que é esse daqui, e a cuica. Tá? Então, o que faz uma fricção. Com a fricção é que sai o som. Tem isso daqui, ó. Esse atrito. Um vai mexendo, batendo no outro. Aí que sai o som. Vou deixar também esse link aqui pra que vocês possam apreciar. Tá? Continuando aqui. instrumentos de cordas. são aqueles com sons produzidos por meio de vibração de suas cordas enquanto tocados. podem ser tocados de diferentes formas, como dedilhadas, palhetadas, raspadas, beliscadas, ou até mesmo batidas. Fazem parte desse grupo. Bandolim, cavaquinho, harpa, berimbau, violão, ukulele, entre outros. Aí existem vários e vários tipos de instrumentos de cordas. Que nem aqui, ó. O primeiro lá que a gente viu era a harpa. Ukulele, ó. Parece um violãozinho aqui, pequeno, né? Um bandolim. Daí vou deixar também aqui o link pra que vocês possam apreciar. E chegamos ao final aqui dessa aula. Vamos só retomar o que a gente aprendeu aqui hoje. Analisamos instrumentos acústicos, percursão, sopro, cordas e fricção. Exploramos suas características. Apreciamos e reconhecemos instrumentos musicais, vários deles, né? E reconhecemos as características dos instrumentos musicais, também vários deles. Tudo bem? Então, quando a gente estiver em sala, a gente consegue entrar melhor nesse tema. A gente consegue até ter um debate, né? Aqui a gente só é mais aula explicativa. Não tem tanto debate igual numa sala de aula que é bem melhor. Tudo bem? Então é isso aí. Um beijão a todos e até a nossa próxima aula. Fui! Fui!